Igor Julião foi apresentado como reforço do Vizela para as próximas duas temporadas. Os minhotos também apresentaram hoje o brasileiro Claudemir. O médio de 33 anos deixou Sivaspor e assinou um contrato válido por uma temporada, com outra de opção. Rodrigo Abascal, defesa central uruguaio de 27 anos, foi apresentado no Boa Vista. Proveniente do Penharol, o jogador assinou contrato por três épocas. Depois de ter estado em negociações com o Estoril, Patrick Williams está agora a ser colocado na órbita do Ibiza, equipa que vai disputar a segunda divisão espanhola. De acordo com a imprensa do país vizinho, Famalicão e Ibiza têm vindo a negociar e a operação pode vir a ser concluída, entretanto. Segundo o jornal The Sun, Machoy Jalló, médio de 18 anos do Passos de Ferreira, está a ser cobiçado pelo Arsenal, que pondera a apresentar uma proposta de 1 milhão de euros aos castores, pelo jogador. Jalló, recorde, se tornou-se no mais jovem jogador de sempre a estrear-se na Primeira Liga, quando em 2019 representou o Passos com 16 anos e 4 meses. Um recorde batido no ano seguinte por Essugo, do Sporting. Pedro Marques continua com o futuro em aberto. Neste momento, há várias hipóteses em cima da mesa para o jovem avançado. Belenenses, Turil, Praia, Famalicão, Santa Clara e Gil Vicente apresentaram propostas de empréstimo pelo jogador. A transferência de Rosia para o Besiktas deve ser oficializada nas próximas horas. O jogador está em Istambul, onde já realizou os habituais exames médicos, faltando apenas resolver a burocracia entre Sporting e Turcos. Os Leões exigem 5,1 milhões de euros. Verba que ainda pode ser reforçada, com mais 500 mil euros, mediante determinados objetivos. Segundo o jornal Record, o Feyenoord vai passar das intenções aos atos e avançar com uma proposta de 4 milhões de euros por separar. O valor ainda fica aquém do pretendido da Sade Leonina, mas o negócio pode conhecer desenvolvimentos significativos nos próximos dias. De referir que o Braga também lucra com uma venda do esloveno, pois, a quando da saída de Paulinho, os minhotos reservaram um direito de vitrine mínimo de 10%, que poderá chegar aos 15%, conforme o valor da transferência. A aventura de Antunes em Alvalade está prestes a terminar. O lateral finaliza, neste momento, os últimos detalhes para a rescisão por mútuo acordo, para depois regressar a Passos de Ferreira, onde tenha à sua espera um contrato de duas épocas. Alfa Semedo vai ser jogador do Vitória de Guimarães em 2021-2022. A oficialização deverá acontecer nas próximas horas, sendo que, no referido acordo com os encarnados, no final desta cedência, o clube guimarãense poderá acionar a opção de compra do médio por 1,5 milhões de euros, por metade do passe. Gabriel não vai voltar a treinar com a equipa principal do Benfica. O médio está de saída e já sabe que vai trabalhar à margem do grupo a partir de amanhã. Entretanto, o brasileiro já deixou de seguir o clube encarnado nas redes sociais, sendo este mais um indicador de que a ligação entre as partes chegou ao fim. Correm rumores de uma proposta de 8 milhões de euros, embora o nome do clube comprador ainda não seja de conhecimento público. O Milan passou meses a negociar, o Benfica dias, mas no final é a Juventus quem garante o concurso de Caio Jorge, jovem prodígio de 19 anos do Santos. A velha senhora fechou ontem um pré-acordo com um jogador, válido a partir de janeiro de 2022. Há, no entanto, uma pequena possibilidade que já está a ser discutida nos bastidores de que Caio Jorge venha a deixar o clube paulista agora mesmo, a troco de uma simbólica compensação financeira. De lembrar que o Benfica chegou a ter tudo acertado com o Santos para a transferência do jogador, como revelou o próprio presidente Santista, mas sendo o Caio um atleta em fim de contrato, os encarnados teriam posteriormente de o convencer pessoalmente, algo que não aconteceu. Pezelha foi oficialmente anunciado como reforço da Atalanta. O lateral esquerdo foi cedido por empréstimo até ao final da época, proveniente do Parma. Jovetitsch é reforço do Herta de Berlim. O avançado montenegrino terminou a ligação com o Mónaco e assinou um contrato válido por duas épocas, com o emblema alemão. Radonzitsch quer voltar ao Herta de Berlim. O clube alemão está a conversar com o Marsella a fim de atingir um acordo. Estes são os detalhes da mudança de Rafael Varane, do Real Madrid, para o Manchester United, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Verba de 50 milhões de euros e, para o jogador, um contrato válido por quatro temporadas, mais uma de opção. A apresentação do francês acontecerá na próxima semana. O Galatasaray fechou as contratações de Sacha Boy, que chega proveniente do Rennes, a troco de um milhão de euros, e Patrick Van Anolt, lateral que jogava no Crystal Palace e que já assinou pelo clube de Istambul, mas ainda não foi oficialmente apresentado, algo que acontecerá a qualquer momento. Ambos rubricaram um vínculo de quatro épocas. O Gala aponta agora baterias a Hernani, atacante do Parma. As conversas já decorrem. Pablo Rosario é reforço do Nice. O médio de 24 anos deixou o PSVA em Dover, a troco de 6 milhões de euros, e assinou um contrato válido até junho de 2025, pelo emblema francês. O Aldo Aile anunciou a contratação de Alderweil. O defesa de 32 anos abandonou o Tottenham e assinou um contrato válido por três temporadas. A transferência rende cerca de 15 milhões de euros aos Spurs. Paulinho é reforço do Xangai Sip. O antigo jogador de Portimonense e Futebol Clube do Porto deixou o eBay China Fortune a troco de 3,9 milhões de euros e assinou até 2023, pelo clube de Xangai. Tchau, tchau.